Bom, gente, a máscara da morte acabou, seguiu, evaporou os esportes das lojas da capital. É que a turstiva do gado foi convocada a usar a fantasia amanhã no jogo contra o tioano no México, pela Libertadores. É a campanha que caiu no orco-tamorco e foi reforçada pela atacante Diego Carreira. O comerciante que conseguiu o artigo está com a venda garantida, né? Mas pode ser uma coisa. Diz que de três, estão cobrando oito conto a máscara dessa. Aí também é sacanagem, né? Se é três, vou vender a três. Só porque está tendo muita procura, vai decidir para a outra? Aí não dá. A oito, aí não dá. Estou falando isso aí. Vamos lá ver. Balança aí. Olha que coisa feia. Na loja de fantasias no centro da cidade, a preparação para a cota das confederações ficou de lado e deu lugar a uma correria. Tudo por causa de um carregamento de máscaras. Mais precisamente, 15 mil que foram encomendadas às pressas depois que o estoque desapareceu das prateleiras. Antes mesmo de chegar, duas caixas fechadas já haviam sido vendidas. É uma máscara que se vende mais, um Halloween, né? E aí, de repente, virou aquela febre. Todo mundo quer. Seu Milton já havia procurado em vários lugares. Mesmo assim, não desistiu de agradar o filho, que faz questão de ir ao campo, como manda o figurino. Valeu, a pena, então, a peregrinação? Ah, valeu, porque os meus meninos gostam, né? Pra eles, onde é que o Atlético é? Atlético é o amor, tá? A vida é nossa. Tiago quase entrou em desespero por não conseguir encontrar a máscara. Foi no mínimo uns seis lugares, mais ou menos, que eu procurei, entendeu? Aí eu liguei pra cá pra conseguir. Aí eles falaram que eu podia estar vindo, que tinha, que ia chegar mais máscara, entendeu? Quando você chegou, o carregamento ainda nem estava aqui no local, né? Fiquei até preocupado. Achei que não ia chegar não, que eu ia ter que voltar pra casa sem a máscara, entendeu? A ideia de usar a máscara da morte durante a partida contra o Tijuana do México pela Copa Libertadores surgiu nas redes sociais e a campanha ganhou força depois que o atacante Diego Tardelli apoiou a iniciativa em seu perfil na internet. O convite é para que todos os torcedores estejam de roupas pretas e usando a tal máscara para aterrorizar o adversário e reforçar o bordão. Caiu no orto, tá morto. Uma aliada poderosa é a invencibilidade do galo na Arena Independência desde o ano passado. Você já risca um palpite pra amanhã? Ó, meu palpite amanhã é 4 a 0 palpite, entendeu? Amanhã nós vamos ganhar de 4 e vamos chegar na Independência lá, fazer uma confusão lá com a máscara lá. Todo mundo tem que se cadastrar também pra poder entrar, que a polícia militar vê esse aviso. Mas é só uma coisa bacana, vai ser um negócio legal lá que nós vamos fazer no campo amanhã. Muito bem, agora eu falei, não é um caso dessa empresa aí que tá vendendo máscara, tem lugar aí que era 3, 4, 4, 10, 12, 15 pontos. Aí não dá, né gente? Não vamos aproveitar a situação, né? Ô, Ellen, a polícia militar determinou algumas regras pro uso dessa máscara da morte amanhã, como é que é isso? Pois bem, Mauro, é o seguinte, o batalhão de eventos da polícia vai estabelecer algumas normas. Tem torcedor que já tá temeroso, até com a possibilidade do uso das máscaras ser proibido. A polícia militar se comprometeu a divulgar essas regras o mais rápido possível. Nós estamos aqui aguardando e assim que houver uma posição, eu volto pra falar com você, Mauro. Agora pouco, nós começamos o site também do Diego Cardelli, que ele já tá comemorando, que a polícia já deu o ok, mas nós precisamos da confirmação da PM, Mauro. É, realmente, porque se todo mundo usar máscara, eu acho que vai ter um detalhe assim, todo mundo usar máscara, alguém for fazer alguma coisa errada, como é que se identifica a pessoa? Se todo mundo tá com essa máscara aí. Então, por isso que a preocupação, a preocupação da polícia, é clara, é questão de segurança. Porque, né, sempre no meio tem um engraçadinho que quer fazer alguma coisa errada e usa a máscara às vezes pra poder aí se esconder. Muitos, claro que quase que a totalidade aí que tá comprando essa máscara e vai lá, vai pra torcer numa boa, né? Agora, sempre tem um ou outro que usa e pode usar pra fazer alguma coisa errada. Por isso que a polícia quer se cadastrar aí. Muito bem. Fasta todo mundo.